Olá, muito bom dia! Termina hoje o oramento para receber o auxílio emergencial. Começa a safra 2020-2021. Agricultores já podem contratar crédito em todo o país. E veja também, internet de graça para alunos das universidades federais. Medida vai ajudar estudantes de baixa renda durante a pandemia. Hoje é quinta-feira, 2 de julho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. Os presidentes dos países do Mercosul, entre eles Jair Bolsonaro, se reúnem hoje em mais uma cúpula do grupo. Dessa vez a conversa será por videoconferência por causa da pandemia. Vamos então ao vivo até o Palácio do Planalto. Márcia Fernandes tem as informações para a gente. Olá, Márcia, muito bom dia para você. Bom dia para você, Carla. Bom dia para todos que nos acompanham. Pois é, Carla, essa vai ser uma cúpula do Mercosul histórica para esses países da América do Sul. Isso porque, pela primeira vez, o encontro da cúpula ocorre de forma virtual, por conferência virtual. Bem, essa reunião começa daqui a pouquinho com o presidente Jair Bolsonaro. Ele é o terceiro a falar. Fala depois dos presidentes do Uruguai e do Paraguai. E essa vai ser uma oportunidade dos chefes de Estado discutirem as questões comerciais e econômicas dentro do bloco, dentro dos países e também com outros países do mundo, com outros blocos, no momento em que a economia global encara uma estagnação econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. E o Mercosul é um bloco muito importante para o comércio exterior do país. No ano passado, o Brasil exportou 15 bilhões de dólares para os vizinhos do Mercosul e importou 13 bilhões de dólares. O Paraguai ocupa agora a presidência rotativa do grupo e essa presidência vai ser repassada para o Uruguai no final da reunião de hoje. Obrigada pela sua participação e, olha, hoje é o último dia para pedir o auxílio emergencial, por isso a gente vai até o Rio de Janeiro conversar com a repórter Cláudia Boiunga. Olá, Cláudia, bom dia para você. Bom dia, Carla. É possível se cadastrar até as 23 horas e 59 minutos de hoje para receber o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. O benefício foi prorrogado por mais de dois meses. Quem quiser se inscrever deve entrar no site da Caixa no endereço auxílio.caixa.gov.br ou baixar o aplicativo App Caixa Auxílio Emergencial no celular. Nesta quinta-feira, recebem o benefício quase 7 milhões de trabalhadores nascidos em julho e agosto. É a terceira parcela do lote 1, a segunda do lote 2 e a primeira parcela para o lote 4. Até agora, o auxílio emergencial levou um total de 108 bilhões de reais a mais de 64 milhões de pessoas. Voltamos com você, Carla. Obrigada, Cláudia. Bom trabalho aí para você. E o Plano Safra 2020-2021 entrou em vigor nesta quarta-feira. Os agricultores rurais já podem procurar os bancos para terem acesso aos recursos para apoiar a produção. Um dos operadores do crédito, o Banco do Brasil, disponibilizou 103 bilhões para a agropecuária nacional. No primeiro dia do Plano Safra 2020-2021, o Banco do Brasil anunciou 103 bilhões de reais de crédito para produtores rurais. Recursos para ampliar a transformação do campo com mais tecnologia, com mais consultoria e mais crédito para a produção. Este é o maior plano safra da história, com mais de 236 bilhões de reais, um aumento de 13 bilhões e meio de reais em relação ao anterior. Do total de recursos, mais de 179 bilhões de reais serão destinados para custeio e comercialização e 57 bilhões para investimentos nos diversos setores do agronegócio. Os recursos do Banco do Brasil vão ser disponibilizados para vários setores da agricultura. São mais de 64 bilhões de reais para crédito empresarial, 14 bilhões para o médio produtor e mais de 13 bilhões para a agricultura familiar. De acordo com a ministra da agricultura, Tereza Cristina, houve redução nas taxas de juros, que vão variar de 2,75% a 7,5% ao ano. Os financiamentos podem ser contratados até 30 de junho do ano que vem. A ideia é oferecer crédito para garantir a continuidade da produção no campo e o abastecimento de alimentos no país, inclusive depois da pandemia de covid-19. Enquanto vários setores foram afetados e sofreram retração, a agropecuária cresceu 1,9% no primeiro trimestre. Preparamos todas as condições para que a agropecuária continue a puxar com força a retomada econômica no período pós-pandemia. Então, por isso a importância do crédito mais barato, com juros mais baixos, mas também com maior abundância desse crédito. Bem, ainda falando em economia, a balança comercial do Brasil bate recorde em junho. A queda nas importações e alta nas vendas de produtos agropecuários são apontadas como responsáveis pelo resultado positivo. João Francisco compra café de pequenos produtores e cooperativas, beneficia o produto e vende ao exterior. Em junho, a empresa dele bateu recorde de vendas. Houve muitos pedidos para esse primeiro semestre de café das indústrias do exterior. Esse cara com medo do covid-19 impactar. O Brasil tem comprado menos lá de fora e vem vendendo menos também, mas a balança comercial continua registrando saldo positivo. O grande responsável por este resultado é o agronegócio, que teve crescimento de 23,8% este ano, comparado ao mesmo período do ano passado. Mesmo com queda de renda, os consumidores continuam comprando produtos, sobretudo produtos alimentares. Em junho, a balança comercial brasileira teve saldo positivo de 7,4 bilhões de dólares. Já no acumulado do ano, as exportações totalizaram 102,4 bilhões de dólares, queda de 6,4% comparado ao mesmo período de 2019. As importações caíram 5,2% e ficaram em 79,395 bilhões de dólares. No primeiro semestre do ano, a diferença entre importações e exportações garantiu saldo positivo para o Brasil de 23 bilhões de dólares. A crise global provocada pela pandemia do coronavírus fez com que o Brasil passasse a vender menos para praticamente todo o mundo. O melhor resultado ficou com os países da Ásia, com destaque para a China, que segue sendo o nosso maior comprador. Apesar do comércio menor, o Ministério da Economia estima que a balança comercial brasileira deve fechar o ano com saldo positivo de 55 bilhões de dólares, crescimento de 15% comparado ao ano passado. Com os próximos dados que vão surgindo, nós vamos alimentando os nossos modelos, é possível que a nova projeção que fizermos nos próximos, daqui a três meses, reflitam já, em parte, a recuperação da economia brasileira que começa, timidamente, a dar algum sinal já a partir desse mês. E estados e municípios recebem mais 13 bilhões e 800 milhões de reais do governo federal para o enfrentamento do novo coronavírus. A portaria de transferência do crédito extraordinário foi publicada na noite de ontem, no Diário Oficial da União, conforme previsto em medidas provisórias editadas pelo governo. O recurso será destinado aos serviços de saúde pública, para o tratamento de pessoas com a Covid-19 e também para a compra de remédios, insumos e produtos hospitalares. E o Ministério da Saúde considera que o Brasil vive uma estabilização na curva de mortes pela Covid-19. Os últimos dados indicam que o país registra mais de 1 milhão, 448 mil casos do novo coronavírus. O número de óbitos alcançou 60 mil, 632. De acordo com o Ministério da Saúde, o país pode ter atingido o platô na curva de óbitos por semana epidemiológica. Quando a gente olha o número de óbitos, que eu costumo dizer que é a face mais triste, mais comovente dessa doença, é o óbito, pelo óbvio, Nós verificamos que, embora seja elevado, porque o ideal era que não houvesse óbito nenhum, a gente verifica que, com o passar das últimas semanas, existe uma certa estabilização, digamos assim, com o número total de óbitos por semana epidemiológica. Ainda segundo o Ministério da Saúde, o Brasil ocupa o primeiro lugar no planeta em número de pacientes recuperados da Covid-19. São 826.866 pacientes curados. E levando em conta o número de óbitos por milhão de habitantes, o Brasil ocupa a 11ª posição entre todos os países do mundo. A região norte foi a que registrou a maior diminuição no número de óbitos por semana epidemiológica. O nordeste foi a que apresentou maior estabilidade no número de novos casos e de mortes. Centro-oeste e sul e dois estados do sudeste estão registrando o crescimento mais acelerado do número de casos confirmados. É importante chamar bastante atenção para os estados da região sul e centro-oeste, além dos estados de Espírito Santo e Minas, na região sudeste, que estão passando por um aumento e eu tenho certeza que todos os gestores estão acompanhando. E a população, cada vez mais, utilizando as medidas, tanto de etiqueta respiratória, e também mantendo as práticas gerais de limpeza, de higiene, e principalmente utilizando a máscara, que comprovadamente tem sido mostrado bastante útil, principalmente para prevenir as novas transmissões. Mais de 900 mil estudantes matriculados em universidades federais e nas instituições da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica terão acesso gratuito à internet banda larga. A medida que atenderá alunos em situação de vulnerabilidade social, pretende garantir acesso às pesquisas e permitir a continuidade dos estudos durante a pandemia. Estudantes de institutos federais de ensino e universidades terão um aliado para a rotina de estudos à distância e para retomar as aulas virtuais. Cerca de um milhão de alunos em situação de vulnerabilidade terão facilidade de acesso à internet. Nós temos dois modelos. Se o aluno já tiver um plano de internet, ele pode usar o plano dele para acessar, e quando ele acessar esses conteúdos, não será lhe cobrado nada da franquia. E a segunda possibilidade é se o aluno não tiver plano de dados, ou o plano de dados dele foi muito lento, ele pode optar em adquirir o chip, conseguir o chip com a sua própria instituição. O foco é nas famílias com renda per capita de até um salário mínimo e meio, a maior parte na região nordeste, segundo o governo. A ideia é distribuir os planos de internet até 20 de julho para preparar o retorno às aulas. Estamos tentando manter as atividades, as universidades têm trabalhado com projetos de pesquisa, inclusive na área de saúde e várias outras atividades, mas nós vamos voltar para um ambiente híbrido. Nós vamos ter alunos que vão estar fazendo atividades remotas e algumas poucas atividades que vão ser presenciais. E pensando no retorno às aulas da Rede Federal de Ensino, em agosto, foi divulgado um protocolo de biossegurança a ser seguido pelas instituições e universidades e também pelos alunos. São 69 universidades e 41 institutos da Rede Federal de Educação. O protocolo de biossegurança é uma orientação para o retorno das atividades coletivas e individuais. Entre elas, a instituição de ensino deve garantir a aferição da temperatura dos servidores, estudantes e colaboradores ao entrar no local. Termômetro, álcool 70% e álcool gel 70% disponíveis em cada unidade. Ele trata sobre a questão da comunidade escolar, medidas protetivas individuais e coletivas, cenários comuns, salas de aulas, laboratórios, cenários de práticas, critérios para retomada de atividades, transportes coletivos, atividades laborais e outras séries de informações. Brasil em dia termina aqui, você pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto